Você já descobriu o seu próprio caminho de felicidade? Você sabe qual é o sentido profundo da sua vida? Para que você está aqui? Meu nome é Walter Kossia e sou diretor do Instituto BioFlow, com o que ajudamos pessoas de América e Europa a encontrar e viver no seu propósito maior. O método BioFlow, que permite dar este passo decisivo na vida de uma pessoa, foi desenvolvido pela francesa Fanny Valhaere e ajuda milhares de pessoas de 20 países há 25 anos a descobrir o grande motivo para estar nesta vida. Quer saber mais sobre como é possível fazer esta grande transformação? No dia 4 de fevereiro, Fanny Valhaere junto comigo vai dar uma aula para você de como funciona o caminho da felicidade, sobre tudo o que você pode fazer já, agora, para começar a ter uma vida cada vez mais feliz, próspera e com um sentido profundo, para você mesmo, para sua carreira profissional, para sua família e até para o mundo. Vamos dar um passo a passo que vai ajudar você a sair do lugar e começar a identificar cada detalhe do que há a fazer, tudo aquilo que você precisa para ser cada dia mais feliz na sua vida. Convidamos você para o webinário Descobrindo o meu propósito de vida, onde vamos contar muito mais sobre suas possibilidades de encontrar o caminho da felicidade. Será 100% gratuito e online, mas muita atenção, o webinário é restrito, apenas para quem está inscrito. Então, se quiser participar, por favor, clique no botão de inscrição, coloque seu e-mail que vamos confirmar a sua inscrição. Esperamos você na próxima quinta, dia 4, às 20 horas. Nós vemos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho